No começo da noite dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu logrou apreender um menor numa favela local aqui. E esse menor pesa contra ele várias acusações de atos infracionais, inclusive atos infracionais esses graves, tal como participação em homicídio, tráfico de drogas, roubo agravado, furto qualificado, receptação. Embora ele tenha apenas 16 anos, sua ficha corrida já é bastante extensa. E graças a uma informação recebida, um disco de denúncia, é que nós chegamos até ele. Aqui fica meu agradecimento à sociedade local, denunciando que vocês conseguem melhorar a qualidade da segurança pública. Esse menor agora, após os trâmites, será encaminhado ao censo de Foz do Iguaçu a fim de que ele cumpra essa internação provisória lá.